Fabiano Lucena Sofonero, pode chegar aqui pra galera? Escandale cheira nóis, ó Tem pena sexta-feira, fui tentar me distrair Chegando na balada, toda linda eu te vi Você não camarada, deu rodado num pedaço Me achando um jeitinho, invadindo o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho frango Tô de carona, com meu cartão, com meu filhado E meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, sei fazer Belele, 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 se eu te pegar você vai ver Belele, belele, você jamais vai esquecer Belele, belele, se eu te pegar você vai ver Belele, belele, você jamais vai esquecer Bora, 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 moçada E meu limite tá estourado Tem pena sexta-feira, fui tentar me distrair Chegando na balada, toda linda eu te vi Você não camarada, deu rodado num pedaço Passou um jeitinho, invadindo o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho frango Tô de carona, com meu cartão, com meu filhado E meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, sei fazer Belele, 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 se eu te pegar você vai ver Belele, 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 você jamais vai esquecer Belele, 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 se eu te pegar você vai ver Belele, belele, você jamais vai esquecer